YouTube! Vamos falar sobre um tipo de narrativa que eu acho muito fascinante e gostaria de trazer aqui para as pessoas meio que compreenderem que é um tipo de narrativa fascinante. Fascinante e de certa maneira característica dos jogos só, pois ela depende muito de uma interatividade direta do jogador. E eu tô falando de uma narrativa caótica, no sentido de as ordens dos acontecimentos são não planejadas. Antes de eu chegar nisso, vamos falar um pouquinho sobre narrativas não ortodoxas em todo tipo de mídia. Todas as formas de mídia que existem, livros, quadrinhos, filmes, jogos, eles contam a sua história de uma maneira diferente. Isso é porque eles são formas de arte diferentes. Por serem formas de arte diferentes, cada um tem a sua própria linguagem. Linguagem essa que foi desenvolvida com o passar do tempo. Isso é muito importante de manter em mente. O, entre aspas, padrão de qualidade que temos hoje em dia, ele não é objetivo. Objetividade implica muita coisa e em arte é um pouquinho difícil demais olhar para objetividade. Por mais que tenha gente que queira facilitar muito isso, você, em teoria, pode virar para mim e falar esse filme é objetivamente lento. Claro que ele seria lento só comparando com outras coisas que você está acostumado que são mais rápidas, mas nessa ideia comparativa com o padrão que temos de um ritmo de filme, sim, esse filme é objetivamente lento. Agora, você não pode virar para mim e falar filme lento é objetivamente ruim. Isso quer dizer que todo filme que leva seu tempo é ruim? Essa é a característica que deixa a qualidade do filme mais baixa do que outros? O fato de que ele é, entre aspas, lento? Entendem, isso é bem redutivo. O padrão de qualidade de filmes e outras formas de arte vão mudando e se alterando com o passar do tempo. À medida que novas técnicas são construídas, à medida que novos criadores de cada uma dessas artes começam a praticar elas, pegando inspiração naqueles que vieram antes, e à medida que a cultura humana muda, lembrando que ficção imita muito a realidade. O problema é que esse padrão de qualidade, eu estou usando esse termo porque é o mais fácil isso daqui, não é singular? Um filme japonês vai ter técnicas e ideias e estilos diferentes de um filme americano, por mais que os dois sejam cinema, só que você está mais acostumado, provavelmente, com um filme americano. Então é bem possível que você veja um filme japonês e critique muitas coisas que só estão ali porque é comum para filmes japoneses. Você está pegando o padrão de um filme americano e aplicando em um filme japonês, sendo que nunca foi a intenção. Não é para ser comparável, são dois pedaços de arte bem diferentes. Então lembre-se que muitas vezes, quando você vai criticar alguma obra, talvez o seu padrão de qualidade seja uma coisa que essa outra obra não está nem interessada em chegar, ele não é horizontal, ele é vertical. Muitas vezes essa obra que você está consumindo está com outras ideias que não é o que você acha que é o correto a se fazer, que você não acha que é o bom, e você geralmente está criticando do ponto de vista comparativo. E aí com isso a gente chega em jogos. Jogos tem um rolê muito engraçado com sua narrativa, que é que a gente não tem exatamente um padrão comum de estrutura narrativa. A gente meio que tem, mas a gente não tem ainda assim, porque ele fica mudando o tempo todo, porque jogos ainda estão na sua infância narrativa. Histórias em jogos começaram a ficar boas a partir dos anos 90. Não só a maneira de contar uma história muda com o passar do tempo, como os jogos estão tão jovens ainda, que nós não chegamos em um padrão, entre aspas, comum. É muito normal ter experimentação. Experimentação que muita gente pode criticar, porque sai um pouco do padrão de jogos que a pessoa costuma jogar e costuma conhecer. Tá ficando muito filosófico. Dá exemplos para entender essa porra? Tá bom, vamos lá. Historicamente, e na maioria das vezes hoje em dia, história em jogos separa o gameplay da história em si. Você assiste uma cutscene, e aí a cutscene acaba, e você joga o jogo. Aí acaba a parte de gameplay, e você assiste a cutscene. Isso foi mudando um pouco com o tempo, mas ainda mantendo na mesma ideia base. Hoje em dia, tem muitos jogos onde você anda ao mesmo tempo que escuta a história. Tem um NPC do seu lado, o NPC tá falando coisas pra você. E vocês andam até a próxima cutscene. A história tá sendo contada pra você no gameplay, mas ainda seguindo um padrão similar a como sempre foi. É só uma pequena mudança, uma pequena evolução. Afinal, os jogos deveriam integrar gameplay e narrativa. Por quê? Porque esse é literalmente o diferencial de um jogo, o gameplay. Então por que separar a sua história do coisa que faz o seu jogo ser um jogo? Seja como for, muito normal contar a história assim. Beleza. E aí, com o passar do tempo, foram criadas diversas maneiras diferentes de contar histórias de jogos que saem um bocado desse conceito. Jogos da série Souls é um ótimo exemplo. É bem diferente. Você ainda para pra escutar a NPC e tudo mais, só que a forma de contar a história é completamente diferente. E isso recebeu muitas críticas com o passar do tempo. Eu lembro que a galera ficou surtada quando o Elden Ring foi indicado a melhor história do ano. Porque o formato da história desses jogos é tão diferente que é difícil comparar a qualidade da história sem apontar o formato. Como o formato de um jogo Souls é completamente diferente de um jogo mais tradicional, muita gente achou uma bosta. Só que não é uma crítica objetiva. É simplesmente fora do padrão de qualidade que você está acostumado. É outra coisa. Deve ser tratado como outra coisa. E chegamos aqui no queridão que eu tava afim de falar sobre. Tem esse brother aqui chamado Sam Barlow. Ele é um diretor de jogos e ele dirigiu três jogos até agora. Her Story, Telling Lies e Immortality. Eu ainda não joguei Her Story. Tem um vídeo sobre Immortality aqui nesse canal. E eu joguei Telling Lies recentemente. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Ele também trabalhou em outros jogos, mas vamos nos focar nesses três, tá? Esses jogos aqui são filmes interativos. É literalmente um filme gravado com atores reais. E o jogo conta a sua história a partir disso. Só que ele repete o padrão dos três, que é a sua maneira bem peculiar de contar uma história. A narrativa é contada através de clipes. Filmes curtos, de um minuto, dois minutos. No caso, Telling Lies tem alguns de dez. Que é uma bosta, mas tudo bem. E vamos dizer que são papos de duzentos, duzentos e cinquenta clipes por jogo. Você tem que ir jogando pra adquirir novos clipes. No caso de Immortality, você clica em algum objeto na tela e esse objeto vai te levar pra algum outro clipe que tem o mesmo objeto. Se você clica numa planta que tá na tela, o jogo vai te mandar pra um clipe que também tem alguma planta em algum lugar da tela. Telling Lies, você tá seguindo diálogo, na verdade. Alguém fala um nome ou alguma coisa ou alguma palavra que você ache interessante, você pesquisa essa palavra e o jogo te entrega a algum outro clipe que também contém essa palavra. O importante aqui é que ninguém vai seguir pelo mesmo caminho. Todo mundo começa o jogo igual. Todo mundo começa o jogo com o mesmo clipe. E aí quando você adquire seu próximo clipe, você já tá seguindo por um caminho diferente de outros jogadores. Não na ideia de você tá fazendo outras decisões, você tá vendo a história por uma ordem diferente. Com isso, a experiência de cada pessoa jogando os jogos do Sam Barlow vai ser necessariamente diferente todas as vezes. Esses jogos são mistérios. Então você vai pegar a solução do mistério, talvez antes de você entender o mistério totalmente. E isso vai mudar a sua percepção de como essa história funciona. Da mesma maneira que você vai pegar informações diferentes de coisas diferentes em lugares diferentes. Diferentes de outras pessoas que estão jogando o jogo também, quero dizer. Como tá dizendo no título, Telling Lies é uma história sobre mentiras. Tem personagens que estão mentindo. E se você jogar o suficiente, você eventualmente vai descobrir qual era essa mentira. Porém, a maneira como você vai descobrir que mentira é essa e quando você vai descobrir que mentira é essa é totalmente aleatório. Não aleatório. Você pode ser um bom investigador e chegar nos pontos corretos na hora, entre aspas, correta. Explicar isso daqui a pouquinho. Mas em geral, isso é um estilo de narrativa muito caótico. Um estilo que quebra padrão de como uma história deveria ser contada. Histórias deveriam ter início, meio e fim. Essa tem início e aí você tá livre pra tentar descobrir a vontade. As histórias do Sam Barlow são mistérios. Você descobre as coisas no seu próprio ritmo em um nível meio louco. Porque a história não tá planejada pra você seguir por um caminho. Você vai recebendo informação fora de ordem e fora de contexto. E você precisa mentalmente contextualizar isso. Tem uma série da Netflix que faz um rolê um pouquinho parecido, que é a Kaleidoscópio. Onde cada usuário da Netflix recebe uma ordem diferente pra assistir essa série. E essa série pode ser assistida em qualquer ordem. Só que isso é bem diferente da ideia dos jogos do Sam Barlow. Em primeiro lugar, porque 200 clipes de um minuto é bem diferente de 8 episódios de uma hora. Você tem muito menos contexto. E tudo se move muito mais rápido. Immortality é um jogo que se passa durante 30 anos. Então em 5 minutos você pode ir dos anos 60 pros anos 90 pros anos 70 pros anos 60 pros anos 90. Lidando com 45 subplots diferentes. E tendo que manter tudo isso em mente. E também tem a questão de que nos jogos você está engajando diretamente com o jogo. Você que tá investigando e você que tá deliberadamente tentando entender o que tá acontecendo. Não é uma ordem totalmente aleatória. Quanto mais você vai compreendendo o que é história, mais você vai tentar seguir por certos caminhos pra descobrir certas coisas. Telling Lies é um jogo sobre assistir pessoas conversando através de Skype barra vídeo em geral. Skype nem existe mais porque eu tô falando. Tu tá vendo chamada de vídeo. Só que tu tá vendo um lado da chamada de vídeo. Quando você vê uma chamada de vídeo onde alguém tá se exaltando muito e gritando muita coisa. Você quer tentar encontrar o outro lado dessa chamada de vídeo. Tentar encontrar com quem essa pessoa tá conversando. Uma das maiores críticas que eu vejo quanto a Immortality e aí os outros jogos do Sam Barlow. É que são filminhos. Mas não são porque o aspecto gameplay dele é muito importante. Só que o aspecto gameplay dele é literalmente prestar atenção nas coisas e clicar no que deveria ser clicado pra continuar a história. Ainda assim você está engajando diretamente com o jogo. O gameplay é assistir, mas tem tanta interatividade quanto qualquer outro jogo. Eu acho um entre aspas gameplay mais interessante do que as coisas de tipo Last of Us of God of War Magescentes. Onde você segura pra frente e escuta a gente conversando. O relê do Sam Barlow é supridentemente mais interativo. Tem problemas com esse tipo de narrativa? Claro que tem. A minha experiência com Telling Lies talvez não tenha sido tão boa quanto poderia ser. Porque eu peguei a reviravolta muito cedo. Não no sentido de eu fui inteligente e percebi. É mais no sentido de eu por cagada peguei algum clipe que meio que falava a reviravolta. Isso foi tipo na primeira hora de jogo. Aí eu passei as próximas 5 ou 6 horas meio que já sabendo. Claro que tem pontos muito interessantes ainda. Mas isso que vem de negativo com esse conceito de uma história caótica. Ainda assim eu acho esse estilo de narrativa tão fascinante. Eu acho que tem tanto espaço nos jogos pra seguir caminhos similares a isso daqui. Eu acho que Sam Barlow pode ser uma inspiração muito positiva pra desenvolvedores indies. Porque eu acho que seria muito interessante pegar algum jogo com esse estilo de narrativa. Porém com um gameplay mais tradicional. Eu acho que seria um jogo no mínimo muito interessante. Eu sei que algo como Souls Like tem uma vibe já um pouquinho parecida. No sentido de que você vai pegar a história de maneira um pouquinho diferente todas as vezes. Porque depende muito da descrição de item que você lê, dos NPCs que você interagir, blá blá blá. Mas eu acho que são dois conceitos muito diferentes ainda assim. E como eu falei mais cedo, jogos são uma forma de arte que tem essa abertura pra tipos diferentes de narrativa. Não o conteúdo da narrativa, mas formas de contar a narrativa. E eu queria ver mais jogos puxando inspiração nisso daqui. Nesse estilo caótico de narrativa. Enfim, diz nos comentários o que vocês acham disso tudo. E diz se vocês já jogaram algum jogo de Sam Barlow. Eu realmente recomendo. Não é pra todo mundo, mas é uma experiência no mínimo fascinante. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima. E até!